Olá concurseira, olá concurseiro, aqui é o Claudio Macedo, o Cedo do canal Cedo Bitsnet Concurso, concursos, e olha, este vídeo é especialmente para o pessoal do extremo norte do país, principalmente o pessoal do Amapá, a Polícia Civil do Amapá acaba de lançar edital através da FCC, Fundação Carlos Chagas, para cargos de delegado de polícia, agente oficial da Polícia Civil, está aí o portal da FCC, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam acessar inscrições, edital, que vocês estão vendo aí agora, e todos os demais documentos necessários para que você conheça todas as regras, toda a lei do concurso, são salários realmente interessantes, ok? Vamos a um breve resumo aqui, são 900 vagas, foi publicado agora dia 14 de julho, ok? São ofertadas 900 vagas para delegado, agente oficial, sendo 205 imediatas e 695 cadastro de reserva, quer dizer, durante a validade do concurso pode ser chamado a banca FCC, como nós dissemos, tá? Aí está os quantitativos, os rendimentos são de mais de 4 mil, além dos benefícios e obviamente a carreira, né? 700 de auxílio de indenização para agentes oficiais, mais 700, né? E mais de 13 mil, mais os benefícios para delegado, ok? As inscrições começaram no dia 17 de julho e vão até 8 de agosto, tá bom? O valor da inscrição está aí também, no site da FCC, os requisitos do cargo você deve olhar direitinho no edital, precisa de CNH, tá pessoal? As etapas são provas, primeira de caráter classificatório e eliminatório, né? objetiva e uma prova prática, tá? Correspondente a uma peça processual para o caso dos candidatos a delegado. Para o cargo de agente polícia civil, as etapas são compostas de uma prova objetiva e uma redação e para oficial, as primeiras etapas constituem prova objetiva e de digitação, tá? Aí depois vem as demais fases, né? Que incluem os exames, né? Investigação social, tá? Você deve ver isso direitinho no edital. E agora vocês vão ver aí, ó, o conteúdo programático, tá? Delegado, língua portuguesa, história e geografia do Amapá, atualidades e conhecimento de informática. Mais os conhecimentos específicos bastante na área do direito, inclusive leis específicas aí do Amapá. Para cargo de agente e oficial, língua portuguesa, história e geografia do Amapá, atualidades também, informática e também bastante legislação, muito parecido, ok? São áreas de lotação prováveis. O Iapoque, Calçoene, Amapá, Pracuba, Tartarugalzinho, depois vem o segundo bloco, lotação 2, Ferreira Gomes, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, o grupo 3, Laranjal do Jari, Vitória do Jari e o último 4, Macapá, Santana e Má Zagão. Ok, concurseira? Era isso que nós tínhamos para o momento com relação a esse belo concurso aí para quem gosta da área de policial, né? E que está aí no extremo norte do país. E olha, para ajudar na sua preparação, nós estamos oferecendo pelo menos três e-books, três cadernos de questões para ajudar na sua preparação. são totalmente gratuitos. E para baixar o seu exemplar, basta pedir para entrar no grupo de apoio, de materiais de estudo de apoio, né? Do Facebook, que tem também o link aí embaixo na descrição do vídeo. O primeiro e-book é questões aplicadas de português e matemática. São questões recentes, tá? de ano passado, retrasado, inclusive de acordo com o novo acordo ortográfico, né? Da língua portuguesa. Outro que nós temos aqui também, vamos ver, tá aqui, ó. É um caderno de questões aplicadas também. São questões referentes à história e geografia do Amapá para todos os cargos. Então, tem várias questões aí que podem ajudar na sua preparação. Mais um e-book gratuito. Tudo isso lá no grupo de apoio do Facebook. Descrição do vídeo tem um link, tá? São questões preparatórias para a Polícia Civil do Amapá. Área de legislação do Estado do Amapá. Então, várias questões aplicadas, né? Sobre legislação aí no Estado do Amapá. Então, vocês podem ter acesso a esses materiais, tá? É gratuitamente. Pra tanto, basta entrar no nosso grupo de apoio do Facebook, do material de apoio. Ok, concurseira, concurseiro. Bora estudar para o dia nascer mais feliz. E rumo à aprovação. Fui! Fui! Fui!